Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado com o precedente regimental 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para análise do projeto de lei nº 118, de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, junto com a Empresa Municipal de Urbanização, Rio Urbe, Fundação Instituto da Geotécnica do Município, GeoRio, e Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores. Rosa Fernandes, presidente. Otônio de Paula, vice-presidente. Rafael Aluísio Freitas, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Excelentíssimos senhores vereadores. Vereadora Rosa Fernandes, presidente. E Rafael Aluísio Freitas, vogal. Senhora subsecretária de Urbanismo da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Verena Vicentini Andreata, representando o excelentíssimo senhor secretário municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Antônio Pedro Índio da Costa. Senhor subsecretário de Habitação da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Senhor subsecretário de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Fernando Meira Júnior. Senhor Luiz Eduardo Pizzotti, representando o senhor presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Augusto Ivan de Freitas Pinheiro. Senhor presidente da Fundação Instituto Geotécnica do município do Rio de Janeiro, Márcio de Araújo Leão. Senhor diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, Mauro Alonso Duarte. Para a abertura dessa audiência, eu gostaria de situar, explicar e contextualizar o momento. A audiência pública de hoje faz parte de um conjunto de audiências que anualmente são promovidas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e, tradicionalmente, integra o processo de discussão e debate da proposta de lei de diretrizes orçamentárias. Este ano, de 2017, estamos discutindo as diretrizes para o exercício de 2018. As diretrizes orçamentárias apresentam um ponto central de interesse das audiências públicas, que são as metas e prioridades dentre as ações a serem executadas em 2018. Entretanto, essas metas e prioridades derivam do estabelecido em plano plurianual. O PPA e o PPA em vigor têm seu termo final neste ano de 2017. Sendo assim, a presente discussão por uma contingência do calendário do ciclo orçamentário, que se repete sempre por ocasião do primeiro ano de uma gestão municipal eleita, carece de definição de metas e prioridades para o exercício de 2018, que somente deverá ser levada a cabo no momento próprio da discussão e aprovação do PPA 2018-2021, no final do segundo semestre de 2017. Convidamos, então... A senhora subsecretária de urbanismo da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Verena Vicentini Andretta. A subsecretária, aliás, uma bela escolha do secretário Índio da Costa e do prefeito da cidade. A escolha dessa subsecretária foi buscar o que tinha de melhor e trouxe, resgatou de volta para o município do Rio de Janeiro, para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Você é urbanista, Verena? É urbanista. Verena trabalhou durante o período do governo Luiz Paulo Conde e era uma figura extremamente importante nas definições e nas decisões da questão do urbanismo na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho muita honra, muito orgulho de conhecer o trabalho da Verena, conhecer a pessoa da subsecretária, que muito nos honra recebê-la aqui. Você possui 20 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, muito obrigada. Gostaria de cumprimentá-la, a presidente, a vereadora Rosa Fernandes, presidente desta sessão, e agradecer os elogios. Gostaria de cumprimentar o vereador Rafael Aluísio Freitas, o vereador Ottoni, parece que está para chegar, gostaria de cumprimentá-lo também. Cumprimentar os subsecretários, autoridades presentes, e cumprimentar a todos e a todas. Bom dia. Bom, apresento aqui, já foram apresentados os subsecretários que compõem esta mesa, e eu, nesta sessão, gostaria, primeiramente, de apresentar o organograma final da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, com a recente unificação das Secretarias de Urbanismo, Obras e Habitação, numa só secretaria. Essas antigas e importantes secretarias, cada uma com a sua especificidade, após a integração, passaram a ter essa designação de Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. Então, essa nova secretaria apresenta, em seu organograma, eu vou passar aqui o slide, ainda sob a alçada do secretário Índio da Costa, os seguintes órgãos vinculados, a Empresa Municipal de Urbanização, a Rio Urb, a Fundação Instituto de Geotécnica do município do Rio de Janeiro e o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. O processo de institucionalização desta nova estrutura administrativa está em curso ainda. As competências estão sendo publicadas paulatinamente. Embora nós estejamos hoje seguindo o modelo padrão de apresentação da LDO, como nos anos anteriores e também o plano plurianual esteja ainda em execução, eu vou apresentar algumas diretrizes desta macrofunção de desenvolvimento urbano que conta com, primeiramente, algumas ações que eu vou explicar da Subsecretaria de Urbanismo. As ações visam, no urbanismo, a modernização do licenciamento, com a consolidação de leis, decretos, portarias e regulamentações, resultando na desejada simplificação das regras e parâmetros edilícios e urbanísticos da nossa cidade. Esse fato possibilitará uma maior agilidade nos processos de licenciamento e aumento de geração de empregos e rendas, empregos e rendas e serviços em nossa cidade. Hoje, a forte demanda da sociedade por regras claras, transparência, eficiência e rapidez na tramitação dos processos exige um grande esforço para mudar os procedimentos atuais. E também, um dos pilares para a redução das irregularidades urbanísticas, edilícias, que são muitas na nossa cidade, só será possível com a simplificação dos procedimentos de licenciamento, com a simplificação da legislação urbanística e a ampliação das rotinas de fiscalização. Considerando que a legislação, em grande parte, se encontra ultrapassada em função das necessidades da sociedade atual, o planejamento urbano também está sendo revisto com um novo olhar sobre a cidade e o território, de modo a estimular uma melhor conexão com os nossos vizinhos metropolitanos, buscando preservar a ambiência dos espaços construídos, naturais e o meio ambiente. Outra diretriz em desenvolvimento pela subsecretaria contempla projetos para a recuperação dos espaços da mobilidade urbana, contemplando os percursos utilizados pela população até acessarem as estações de BRTs, VLTs, trens, metrô, paradas de ônibus, onde a microacessibilidade ficou bastante comprometida a partir das grandes obras infraestruturais de transporte. Ou seja, os transportes públicos precisam ser acessados com conforto e segurança. As nossas calçadas, onde circulam 75% da população, que são dados, esses dados de 75% da população são dados da distribuição das viagens no Rio de Janeiro. são aquelas viagens que representam quase 50% da população se locomove por transporte público, pelas ruas e pelas ciclovias. E essas calçadas precisam ser melhoradas. Para tanto, estamos estudando um programa de projetos e obras pontuais, factível a médio prazo. O programa Rio Conecta está em elaboração e será apresentado oportunamente nesta Casa Legislativa. Na Subsecretaria de Infraestrutura, ali no slide, desculpa um momentinho, apresento a estrutura da Secretaria Nova, com os vários órgãos, as áreas de atuação. E, para entrar um pouco na área da Subsecretaria de Infraestruturas, gostaria de comentar que as obras do BRT da Transbrasil, com recursos da Caixa Econômica Federal, foram retomadas e possuem previsão para conclusão em meados de 2018. Esclarecemos também que o programa Barrio Maravilha, com recursos do BNDES, também será retomado, tendo em vista negociação do Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao Governo Federal. As melhorias habitacionais realizadas através do Programa de Recuperação de Domicílios Precários é uma diretriz desta nova gestão, que tem como prioridade as pessoas e suas questões sociais, de saúde pública e moradia. O objetivo principal é dar melhores condições de habitabilidade e salubridade para a nossa população. O Programa de Contenção de Encostas também terá continuidade, uma vez que existem várias obras programadas e aprovadas que receberão recursos da Caixa Econômica Federal. E quanto à manutenção e construção dos equipamentos públicos, em especial os de saúde e educação, a Rio Urb vem desenvolvendo estudos junto às Secretarias de Saúde e Educação, objetivando rever prioridades de acordo com as diretrizes de cada órgão. Passando agora para a Subsecretaria de Habitação, as principais diretrizes de produção habitacional, através dos programas Minha Casa Minha Vida e Favela Bairro, serão complementadas com os programas de regularização fundiária e aluguel social. O Programa de Urbanização de Favelas retoma o seu curso, através do Programa Favela Bairro, antes de morar carioca, através do Programa de Assentamentos Populares, o PROAP. Vale a pena esclarecer ainda o grande esforço que está sendo realizado na Secretaria, que envolve uma melhor gestão da cobrança das contrapartidas urbanísticas. E, para tanto, os 11 mil processos que temos, estão aguardando dentro da nossa Secretaria, e ainda sem laudos, foram priorizados. Hoje, uma equipe dedicada está atuando sobre esses 11 mil processos. A expectativa é de gerarmos, no bienio 2017-2018, uma arrecadação em torno de 400, 420 milhões de reais. A arrecadação esta, que viabilizará as obras públicas para a cidade. E, para concluir, gostaríamos de ressaltar que há árdua tarefa de reestruturar uma secretaria com um expressivo porte, como os senhores estão podendo observar nos slides. E uma grande diversidade de programas e ações levou um período de três meses dentro desta nova gestão. e temos a certeza que ainda alguns ajustes serão necessários. Mas o novo modelo institucional vem viabilizando uma maior integração entre as equipes técnicas. Isto é, projetos e obras estarão integrados. Os fundamentos traçados e definidos pelo nosso secretário, Índio da Costa, determinam que o projeto comanda a obra. E, portanto, os orçamentos decorrentes vão obedecer a uma maior racionalização dos custos por conta do maior detalhamento obtido nos projetos executivos. A integração das equipes tem buscado também as melhores soluções para a cidade, tanto do ponto de vista da qualidade das soluções urbanísticas, arquitetônicas e infraestruturais, quanto o rigor nos custos de implantação destas obras. Eu gostaria de agradecer a atenção dos nobres vereadores, demais presentes. Se eu não deixei de cumprimentar alguém, gostaria de cumprimentar nessa finalização e gostaria de nos colocarmos à disposição de todos para responder esclarecimentos, dúvidas e as perguntas que serão respondidas por toda a nossa equipe que está aqui presente desta nova Secretaria de Urbanismo, Habitação e Infraestruturas. Muito obrigada. Obrigado, subsecretária Verena. Vou abrir já a inscrição aqui para quem quiser fazer as perguntas e os questionamentos. Tenho a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro da Comissão de Esportes e Lazer da Câmara Municipal. Só para registrar também algumas presenças, Anderson Pontes, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, André Luiz Creton, Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Jorge Madaleno, Diretor de Administração e Finanças da Rio Urb. Fábio Lessa, engenheiro da SMUI. Luiz Eduardo Peçanha, engenheiro também, gerente de execução. Carlos Alberto Siqueira da Silva, também engenheiro civil da coordenação de obras. Carlos Augusto dos Reis, APO da Secretaria de Fazenda. Rosane Gonçalves de Oliveira, assistente técnico do gabinete do IRPH. Sérgio Gonzaga de Araújo, assessor de orçamento da Rio Urb. Cristina Cardoso Alexandre, assessora especial da Sub-H. Alzami Araújo, coordenador geral de obras. Sandra Serratini, assessora especial. Marcos Aurélio Roerijo Almeida, assessor de orçamento da GeoRio. Eu vou fazer algumas considerações aqui, acho que vale para todos aqui da mesa, desde já dizer que tenho certeza que essa mesa está composta por pessoas extremamente competentes e dedicadas para o espírito público. Conheço muitos de vocês já aqui há algum tempo. e vamos lá. Acho que o primeiro para o Bruno, subsecretário de Habitação. Existe um centro de mediação de conflitos ligado à subsecretária de Habitação que foi inaugurado há um pouco mais de um ano, ali na comunidade da Coroa. E do final do ano passado para cá, o centro está parado. Está parado por falta de pagamento da energia. tem os débitos com a Light. Pelo que eu vi, parece que não pagou a conta de novembro e dezembro, depois cortaram a luz e ficou só aquele resquício. Se você for olhar, é um valor muito baixo para conseguir repor e voltar a fazer esse centro de mediação de conflitos funcionar. Então, acho que é válido dar uma olhada porque é um trabalho muito importante que pode ser feito ali na comunidade e olhar isso com carinho. a minha sugestão aqui. Com relação às obras, aí, doutor Fernando Meira e o Mauro Duarte, também pega a Rio Urb. Fica aqui uma sugestão e tenho certeza de que a vereadora Rosa Fernandes também, que é a presidente da Comissão de Orçamento, vai endossar. você tem a questão da auto-vistoria. Só que os conjuntos habitacionais de baixa renda, muitos deles não têm condição de pagar para fazer o levantamento nessa auto-vistoria. E já se tentou fazer projeto aqui na Câmara para que a Prefeitura, através da Rio Urb, possa realizar esse procedimento de auto-vistoria. Até porque muitas obras foram executadas em conjuntos habitacionais de baixa renda, obras de reforma desses conjuntos. Então, pelo menos essa parte, claro que não dá para reformar todos os conjuntos da cidade toda, mas, pelo menos, muitos deles têm recebido notificações da Secretaria de Urbanismo para que realizem essa auto-vistoria. E não têm condições financeiras de realizar esse trabalho que é tão importante. Então, acho que fica aqui a sugestão para que a Rio Urb, a Subsecretaria de Obras, consiga fazer, de alguma forma, um planejamento para a realização dessas auto-vistorias nos conjuntos habitacionais realmente de baixa renda. Acho que é muito pertinente aqui falar isso. E, pontualmente, depois ver duas obras também desses conjuntos que não foram concluídas de forma satisfatória. Aí são coisas pontuais. Uma na Rua Senador Nabuco 134, um conjunto, em Vila Isabel, e outro na Rua da Abolição 189, na Abolição. Depois eu posso até te passar com mais detalhes. E minhas últimas considerações são a respeito da transformação de uso verendo. A gente sabe que muitos processos, agora, Subsecretário de Urbanismo, estão correndo e demoram muito para que sejam resolvidas com relação à transformação de uso. A gente sabe que tem todo um aparato da legislação, do decreto 322 que precisa ser revisto ou precisa ser alterado, mas acho que é importante fazer isso de uma forma um pouco mais célere, mais rápida, porque, num momento em que se fala muito de arrecadação municipal, uma transformação de uso, no mínimo, você quer dizer que o imóvel que está passando de residencial para comercial, ele vai aumentar a alíquota do IPTU de 1,2 para 2,8. Então, se houver uma celeridade, uma forma de, através da gestão de vocês na Secretaria, conseguir melhorar ou concluir os processos de transformação de uso com mais celeridade, isso vai impactar também positivamente na arrecadação para o município. E a cidade é dinâmica, a cidade muda e a gente precisa adequar a legislação à nova realidade da cidade do Rio de Janeiro, principalmente nos últimos anos que passaram por muitas transformações. Então, eu fico aqui como sugestão para vocês, através de toda a equipe da Subsecretaria de Urbanismo, conseguirem trabalhar bem esse tema da transformação de uso, que acho que vai ser muito importante tanto para a cidade quanto para um momento de arrecadação da prefeitura, onde a gente precisa incentivar pessoas que querem empreender, que querem investir e às vezes encontram dificuldades na burocracia da prefeitura. Então, no mais, é dar parabéns, desejar muito sucesso a cada um de vocês, ao Márcio Leão, que eu já conheço há muito tempo, e agora está à frente da GeoRio, ao Mauro, que já tinha feito um belo trabalho na Rio Águas, e agora está à frente da Rio Urb, Verena, que já tem uma história grande aqui no Rio de Janeiro, o Fernando Meira, como subsecretário de obras, também que vai ter um desafio grande pela frente, e o Bruno também, que eu já conheço há bastante tempo, à frente da parte da habitação. Então, no mais, desejar muito sucesso para vocês. Obrigado. Vamos começar por quê? Vamos começar pelo Bruno, então. Falei da mediação de conflitos, só para... Essa demanda já chegou para mim, a gente já está colocando em dia o pagamento para que a gente retome os trabalhos lá, está bom? Acho que para a semana que vem, de repente, a gente já consegue ter alguma resposta, alguma... Nós estamos fazendo o empenhamento para o pagamento no início de junho. Então, a partir do início de junho, a gente já tem... Tem histórico aqui. Então, são duas lideranças importantes da região, o JC e o Paulo César, que estão sempre brigando aí pela área. Então, não foi combinado, eles estão aqui trouxendo já o levantamento e a gente já previa fazer esse tipo de pergunta, de questionamento e eles, por coincidência, estão aqui com o histórico. Acho que é importante até para ajudar a delinear as ações que vocês vão tomar. Ótimo. A partir de junho, a gente está retomando o trabalho lá. Obrigado. Acho que o Mauro vai comentar sobre a auto-bistaria. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Essa sua sugestão é muito pertinente. Eu acho que o próprio órgão público, a gente pode demandar um grupo de trabalho lá, conversar com o urbanismo, com o secretário e ver de que forma que a gente pode atuar nessa... acho que a prefeitura tem profissionais muito mais qualificados para fazer esse tipo de auto-bistoria. Como faz fiscalização, também acho que a gente pode criar uma forma de tentar atender. Eu acho que é uma demanda necessária em função da falta de recursos, realmente, desses conjuntos habitacionais. Eu acho que é pertinente e vamos estudar essa possibilidade. Obrigado, Mauro. Sob a transformação de uso, Verena vai comentar também. Bem, eu gostaria de comentar que realmente estamos realmente nessa linha que o nobre vereador comenta, de que a prefeitura precisa rever seus procedimentos de licenciamento, com a simplificação, com a redução de tantos parâmetros que muitas vezes são desnecessários. E, para tanto, nós criamos, vereador, uma comissão para revisão, não só do Código de Obras do município, uma revisão do Código de Obras do município, um projeto de lei que já está nesta casa legislativa, mas nós estamos reestudando a lei do Código de Obras, a lei de uso e ocupação do solo, a lei do parcelamento, a lei do licenciamento. Ou seja, nós estamos trabalhando em duas vertentes, da simplificação da legislação, do processo de licenciamento, transformando, modernizando, criando procedimentos que possam ser que o contribuinte, o requerente de uma obra possa fazer todo o processamento online, aqueles processos mais simples poderão ser mais rapidamente avaliados por uma espécie de declaração do profissional competente. Nós estamos com um grupo de trabalho também sobre a simplificação desses trâmites, mas não só a simplificação dos trâmites resolve essa questão de incentivar melhor a cidade, os seus empreendedores, os seus investidores. Então, essa comissão técnica para rever o código de obras, a lei de uso e ocupação do solo e parcelamento, etc., ela se iniciou agora no mês de abril, nós temos 90 dias úteis para terminar esse novo arcabouço da nossa legislação urbanística. O coordenador desse processo, desse grupo de trabalho é o arquiteto Gabriel Denaday, que está aqui presente. Eu não sei se ele gostaria de acrescentar algum elemento, mas... Cadê o Gabriel? Eu não sei se ele está aqui presente. Mas, oportunamente, poderemos oferecer mais informações sobre esse processo de simplificação da legislação e dos trâmites administrativos. Obrigada. Obrigado, Perena. Tenho certeza de que isso vai ser muito importante para a nossa cidade. aqui. Quero registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Ottoni de Paula, o nosso vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira e também vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Carlo Caiada, primeiro secretário da mesa diretora. Registrar só também Andréa Ferreira de Araújo, subsecretário do Orçamento Municipal da Secretaria Municipal de Fazenda. E, para começar a série da tribuna, vou chamar primeiro o sempre presente vereador, professor Célio Luparelli. senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. A secretaria é muito ampla, não é? Então, senhor presidente, eu peço tolerância porque eu preciso fazer nove perguntas. Eram 14, reduzir para nove. Vamos lá. Isso são perguntas extensas. Primeiro, vou direto às perguntas. em 2 de maio de 2017, encerrou-se o prazo para a conclusão das obras das clínicas da família que ainda estavam em andamento conforme publicação no Diário Oficial do município de 25 de 10 de 2016. Contudo, temos como exemplos as clínicas da família da Praça Valdivieira, na Taquara, da Praça Márcia Mendes no Campinho, da Muzema, da Curicica e a do Mato Alto, em Jacarepaguá, que só tiveram as obras iniciadas, sendo que, em algumas, o abandono é pleno. Na do Mato Alto, todo o material do canteiro de obra sumiu. Ontem, em audiência com a Secretaria Municipal de Saúde, foi relatado pelos membros da Secretaria que as clínicas com 40%, 60% das obras concluídas não serão terminadas. Em relação ao exposto, como a Rio Urbe pretende solucionar esses problemas? Dois, a região da Colônia, local que recebe esse nome graças à criação da instituição Colônia Juliano Moreira, é notoriamente e deveria ser efetivamente reconhecida como uma área de enorme valor histórico e cultural em nosso município. Ainda assim, a região apresenta grandes problemas estruturais, como iluminação precária, falta de pavimentação em ruas e calçadas, falta de instalação de rede de água e esgoto a contento, além da falta de outros componentes, condições e aplicações urbanísticas básicas, que fazem com que esta área não esteja preparada para receber os blocos de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Além disso, o quadro supracitado descaracteriza a área interferindo na memória histórica e arquitetônica do bairro de Jacarepaguá de maneira geral. desta forma, pergunto, como o secretário analisa tal situação? O que há de projeto concreto para aquela localidade? Terceiro, a região das Vargens é um dos últimos remanescentes de alagatos em nosso município e possui importantíssima função ecológica, servindo, por exemplo, de berçário para diversas espécies de animais, além de apresentar grande biodiversidade, de forma geral, sendo de alta relevância. A paisagem local está sofrendo muitas modificações, principalmente por conta do aterramento das áreas alagadas e crescimento desordenado de construções e condomínios que se instalam nessa área. É temeroso que aconteça na região das Vargens o mesmo que aconteceu com seus bairros vizinhos, a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, que não tiveram, ao longo de suas ocupações, preocupações com aplicações urbanísticas que levaram, por exemplo, ao que vemos hoje em dia, com a contaminação total das lagoas e dos canais da região, por esgotos lançados em natura nos mesmos. Que medidas a sua pasta adotará para controlar o crescimento da especulação imobiliária que degrada o meio ambiente e a qualidade de vida da região das Vargens. Quarta, durante a última gestão, técnicos da proteção ambiental da antiga Secretaria do Meio Ambiente, ESMAC, relataram à nossa equipe que pretendia acionar a Rio Urbe no sentido de conter as invasões que estavam ocorrendo dentro do Parque Paisagem Carioca, uma vez que na área do Morro da Babilônia especificamente era perceptível o avanço de ocupações irregulares. A sua pasta estabeleceu metas e programas no sentido de conter essas invasões? Quinta, desde as décadas de 70 e 80 a cidade do Rio de Janeiro apresenta uma queda significativa em seu ritmo de crescimento populacional. Se ao longo dos anos 70 havia crescido em torno de 2,57% ao ano, na década seguinte o índice caiu para 1,82%. O fenômeno comum em todo o Brasil de decréscimo no crescimento populacional das grandes cidades aparece no Rio de Janeiro ainda mais visível na última década do século 20 ao apresentar uma estabilização com crescimento risório abaixo de um ponto percentual. Nas últimas décadas a expansão demográfica do Rio de Janeiro foi sempre acompanhada por um crescimento das favelas num ritmo em média duas vezes maior que o restante da população. O significativo é que mesmo verificando-se a queda dos índices de crescimento populacional a população das favelas continua a crescer e passou a abranger 17,57% da população carioca em 91 quando em 1980 totalizava 14,19%. Quais as metas e os programas da sua secretaria para reduzir esse crescimento nas favelas e para solucionar as questões da sua infraestrutura para prestar bons serviços públicos? Sexta O tema parcelamento do solo urbano é tratado pela Constituição Federal de 1988 e está presente no inciso 8 do artigo 30 e pela lei 6.766 de 19 de dezembro de 79 Em 15 de dezembro de 2015 foi promulgada a lei complementar 161 que permitia a regularização do solo com edificações unifamiliares e bifamiliares e a posterior e imediata legalização da própria construção situada na 16ª RA com prazo de 180 dias a contar de sua publicação contudo a lei complementar 165 estendeu o prazo para 30 dias prazo até 30 de dezembro de 2016 perguntas primeira a secretaria pretende estender o prazo para legalização de diversos condomínios e que até a data de hoje continuo com dificuldade de legalização principalmente em função de estarem acima da cota 60 dois a prefeitura estuda a possibilidade de alteração referente à limitação da cota 60 muitos condomínios situados na Inara Nobre estão legalizados mesmo estando em encostas acima da cota 60 7 através do decreto 38 057 de 2013 foi reconhecido o sítio de relevante interesse ambiental e paisagístico da freguesia na 16ª RA com base no disposto pela lei complementar 111 de 2011 que instituiu o plano diretor de desenvolvimento urbano sustentável no município do Rio de Janeiro sendo notório que o bairro de Jacarepaguá não tem mais condições de crescimento há interesse em estender esse reconhecimento ao restante do bairro tendo em visto a tentativa de frear o crescimento desordenado de Jacarepaguá pela última pergunta as olimpíadas e paraolimpíadas de 2016 ocorridas no Rio de Janeiro ainda estão retidas em nossa mente pelos aspectos positivos por outro lado de forma paradoxal na rede municipal de ensino entre as 1.537 imunidades escolares ainda temos muitas escolas sem quadra esportiva ou com quadras em condições precárias temos dados estatísticos que indicam 14,2% das quadras em condições razoáveis mas apresentando risco e 24,7% em condições precárias totalizando assim 38,9% percentual muito alto isto sem falar nas escolas que não tem quadra esportiva como exemplo posso destacar duas escolas que conheço bem a primeira escola municipal de Gavernec na freguesia que teve em dia de forte vendaval a cobertura da quadra destruída e até hoje a mesma não foi recolocada os professores em dia de chuva ou dia de sol intenso são obrigados a adequar suas atividades a outros espaços com prejuízo da qualidade do trabalho educacional a outra escola escola municipal Dom Armando Lombardi na Praça Seca unidade tradicional naquela região está até hoje sem quadra esportiva e não faltaram pedidos oficiais para a construção do equipamento desejo saber senhor secretário se aglutinado a proposta de reforma de escolas municipais há também uma proposta de avanço na reforma dessas quadras e construção daquelas escolas naquelas escolas onde não existe última pergunta ainda voltado às questões concernentes à educação existem 46 unidades escolares em fase de construção 19 estão em fase final necessitando somente de acabamentos para a conclusão pergunto há um cronograma de execução para que o término das obras aconteça e esse desculpe e esse equipamento sejam integras à comunidade obrigado vai responder no final vai responder agora ou não vou passar para eles aqui agora então eu vou vir porque que a gente começa verena bom eu gostaria de tecer algumas alguns comentários né sobre as excelentes perguntas e contribuições no final né em cada pergunta há uma contribuição para a nossa ação em relação às questões sobre legislação nós estamos atuando primeiramente naquelas leis mais gerais que regem o nosso município então embora nós estejamos com foco realmente determinado né pelo nosso secretário para estudar a revisão da lei de uso e ocupação do solo do código de obras a lei de parcelamento e de licenciamento as questões específicas como a lei que o senhor cita a 7666 depois a lei 161 enfim sobre essa questão da cota acima de 60 né nós estamos em estudo também pretendemos estudá-la mas num segundo momento este ano nossa decisão é realmente estudar o arcabouço geral e tentar simplificá-lo né mas isso não nos desobriga a entrarmos nessas questões específicas de legislações específicas também sobre um tema mais geral sobre essa questão da expansão demográfica o crescimento das favelas eu tenho a dizer o seguinte a cidade é um lugar de oportunidades né hoje embora nós não tenhamos mais esse esse crescimento populacional demográfico que tínhamos nas décadas de 60 70 essa freada né esse freio e esse decréscimo populacional ele foi um fator de estimular a própria urbanização das favelas e da própria cidade ou seja é um freio que nos que dentro do urbanismo é o momento que nós temos para melhor infraestruturar e da qualidade urbana na nossa cidade então é reduzir o crescimento tentamos houve várias tentativas de criar algumas barreiras ecológicas nas favelas mas sabemos que é uma pauta que tem que ser construída com toda a sociedade com toda a população que vive nos bairros informais e formais sobre a preservação do patrimônio é realmente tem que ser o paradigma né hoje a nossa cidade não sobrevive sem um olhar atento para a preservação do nosso ambiente natural e para tanto nós temos que cuidar desse ambiente construído que embora a 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 de casa, em busca de novos apartamentos, as famílias se divorciam, enfim, a sociedade hoje é uma mescla, ela vem mudando ao longo do tempo e ela realmente, a expansão imobiliária atende a este fenômeno. Mas, sem entrar em detalhes, a nossa preocupação hoje é trabalhar com os conceitos mais contemporâneos do urbanismo, por exemplo, o método do desenvolvimento orientado ao transporte. Então, hoje nós temos áreas no Rio de Janeiro excelentemente bem infraestruturadas, a rede de transportes públicos, com os novos BRTs, VLTs, elas geraram localizações que nosso desenvolvimento deve ser atrelado, segundo esses conceitos mais contemporâneos, esse desenvolvimento deve estar sujeito a uma densificação maior junto a essas infraestruturas de transporte público. Porque hoje também ninguém mais aguenta uma cidade que está toda engarrafada, que foi baseada na cultura do rodoviarismo, na cultura do uso do automóvel. Como eu falei aqui, 75% das viagens são feitas por transporte coletivo a pé e bicicleta. Então, é importante a gente se fixar que o nosso desenvolvimento futuro não poderá sair dessa premissa de densificarmos onde há infraestrutura de transporte coletivo e, com isso, nós estamos também preservando as áreas verdes. Estamos impedindo o crescimento da cidade nas suas áreas verdes de proteção do ambiente natural. Eu acho que, de forma geral, acho que eu respondi as perguntas. As específicas, acho que a gente pode direcionar a Almeira, a Rio Urbe, enfim. Laura. Bom, vereador Sérgio Luparelli, eu vou fazer algumas ponderações aqui na sua colocação, só para a gente criar um raciocínio. A Rio Urbe, ela funciona por demanda, no caso específico de saúde e educação, as nossas ações são sempre provocadas por esses dois órgãos. Então, o orçamento vem deles e a necessidade de cada órgão é que define as nossas ações. Então, no caso de clínicas da família, nós temos, sim, para esse ano, uma verba prevista, não verba, perdão, um orçamento em torno de 46 milhões para a conclusão da clínica da família. Só que o orçamento é direto da saúde. Eles é que nos demandam se vamos terminar ou não. Então, é pertinente a sua colocação, a Rio Urbe está em contato direto com esses dois órgãos e eles é que definem da continuidade ou não. A gestão do contrato é nossa, mas a definição, se vai terminar, se não vai terminar, qual o prazo de conclusão, até em função do momento financeiro que vive a prefeitura hoje, é definido por eles. Então, a gente tem tido contato para definir, inclusive, o que como o processo de construção, de acompanhamento pertence à Rio Urbe, nós também temos nossos deveres em nível contratual com as empresas. Então, a gente tem que dar, sim, um encaminhamento. É uma colocação muito bem feita, mas a gente tem que entrar em contato com saúde e educação para eles nos definirem isso. A gente simplesmente é um órgão executor das demandas. Da mesma forma, reformas, como o senhor falou, das escolas. Já existe esse entendimento com a educação. Estamos trabalhando hoje num grande processo de construção de um processo de 200 reformas de escolas hoje do nosso parque educacional. Como o senhor falou, são 1.500 unidades educacionais hoje que carecem realmente de uma manutenção. Houve uma linha de construir novas unidades e gerou um passivo dessa manutenção das escolas hoje. E a gente está debruçado sobre isso junto com a educação. E já está em andamento, já isso estuda, já em fase, quase conclusão de iniciar 200 escolas nesse processo de recuperação. Que vem atender o seu anseio, que é a sua colocação aqui, que eu acho que é muito pertinente. Até porque você não pode deixar esse patrimônio da cidade deteriorar. Isso é fundamental. E, a fim do meu ponto era esse da Rio Urbe, que abrange tanto saúde como educação. Deixar bem claro que a gente trabalha como demanda. Eu sou um cliente deles. Então, eles demandam isso, a gente toca. Mas não deixando a responsabilidade da Rio Urbe com relação à parte sua administrativa, junto a esses órgãos. Então, estamos trabalhando, inclusive, hoje mesmo, a gente tem uma reunião com saúde para tratar de alguns pontos que o senhor abordou aqui agora. Obrigado. Bruno. Respondendo, vereador, sobre a colônia Juliano Moreira, gostaria de colocar que a colônia recebeu 140 milhões de recursos do PAC, em que 75% vieram do governo federal e 25% da prefeitura do Rio, onde a gente contemplou, lá dentro da colônia, quase que todas as comunidades lá existentes. Ainda tem o que fazer, ainda há obras a fazer, sim, mas a grande notícia é que nas comunidades em que a gente já urbanizou, nós começamos o trabalho de regularização fundiária, onde a gente vai titular todas as famílias lá existentes. abrangerá, serão atendidas ali, próximo de 10 mil famílias que serão tituladas. A colônia ainda é uma área federal. O governo federal não nos passou ainda, não fez a cessão da terra para a prefeitura, o que vem dificultando a conclusão do trabalho de regularização fundiária. Na questão do Minha Casa Minha Vida, a colônia hoje é vista como um bairro. Então, como um bairro, ela tem diversas formas de crescer. E o Minha Casa Minha Vida, ele foi colocado ali para atender algumas demandas daquela região. O maior benefício hoje, que a gente vai concluir, é a água para a colônia, que atende hoje a demanda de toda a Curicica. Nós estamos fazendo ali 10 milhões de reais para uma adução muito grande, que atenderá não só a colônia, mas toda a Curicica. Hoje, um dos maiores problemas na colônia e em toda a Curicica é o abastecimento de água. Então, junto com as obras do PAC, nós estamos implantando a rede de água. O Minha Casa Minha Vida atende às demandas de famílias que não foram ainda contempladas com urbanização e que precisavam ser reassentadas. E na questão da área histórica, essa ainda fica com o governo federal. Era isso que eu queria falar sobre a colônia. Obrigado. Muito obrigado. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Célia Luparelli. Registro a presença do excelentíssimo senhor vereador Renato Cinco, membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Convido à tribuna o vereador, nosso vice-presidente da Comissão de Orçamento, Otoni de Paula. Obrigado. Senhor presidente, vereador Rafael Aluísio, saudar Vossa Excelência, saudando Vossa Excelência, saudar todos os vereadores aqui presentes e saudando também a subsecretária de urbanismo, senhora Verena, saudar a todos que estão compondo a mesa. São duas perguntas que eu tenho a fazer. Uma é acerca da Transbrasil e outra acerca do projeto Bairro Maravilha. A primeira pergunta, as obras do BRT Transbrasil, essas obras, elas já foram retomadas e se já tem recursos assegurados para a conclusão dessas obras. Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é sobre os bairros Maravilha. quantos serão retomados imediatamente e se a GeoRio já retomou alguma dessas obras? Então, são essas duas perguntas específicas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tony. Vou passar ao doutor Fernando Meira para responder. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos os presentes. A primeira pergunta relacionada com a Transbrasil, ela foi retomada agora em abril e ela tem uma previsão desta etapa, desse trecho que foi retomado para maio de 2018. Os recursos da Transbrasil estão assegurados em face do convênio com a Caixa Econômica Federal. é uma obra que tem um valor de 1 bilhão e 532 milhões, 170 mil reais, dos quais a Caixa Econômica, ela tem uma, ela entra com 600, na ordem de grandeza de 600 milhões, agora nessa fase, e a nossa contrapartida, isso é o que foi executado, 107 milhões e uma complementação também do Tesouro de 62 milhões. Para 2017, que é o ano em curso, nós vamos ter de recurso da Caixa Econômica 240 milhões, uma contrapartida de 44 milhões e uma complementação também do Tesouro de 119. Esses recursos estão assegurados nesse trecho inicial. Existe hoje um projeto que o prefeito está conduzindo junto ao agente financeiro, no caso da Caixa Econômica, de mais 550 milhões para dar continuidade ao trecho que vai ficar, quando concluído, paralisado ali no Caju, levar até o Terminal Américo Fontenelle, ali na central do Brasil. Essa negociação está em curso por parte do próprio prefeito com o agente financeiro. Esses recursos atuais estão todos assegurados, a obra foi retomada, está em pleno vapor, então nós não temos, no momento, acompanhado de perto. Essa fiscalização vem sendo feita por parte da Coordenadoria Geral de Obras. Inclusive, na semana que vem, nós temos até uma visita ao canteiro, que o próprio prefeito, ao chegar, vai visitar, que é uma retomada de um equipamento de concretagem, uma máquina, uma pavimentadora gigante, que vai vir e que nós vamos assistir a retomada desse trecho de obras agora, a partir da semana que vem. Isso é com relação a Transbrasil. Com relação aos bairros de Maravilhas, são muitos, mas a orientação que nós temos do próprio prefeito é retomar apenas com aquelas que têm recursos assegurados por parte do BNDES. Nós vamos retomar agora, de imediato, 14 bairros de Maravilhas. E a nossa perspectiva é que, com a possibilidade desse projeto que a Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura e Habitação tem de fazer um projeto de arrecadação, poder concluir e retomar todos os outros que estão paralisados, que são de origem de fonte 100. Esses 14 bairros que o senhor disse agora, quais são? O senhor teria esse controle aí? Por não. Com o senhor? Sim. Bom, ele retornaria, o primeiro, um bairro Maravilha Norte, que é uma obra de pavimentação e drenagem da Rua do Terço e outras no bairro de Varlobo. Teria também o bairro Maravilha Norte, também drenagem e pavimentação na Rua Oliveira, Figueiredo e outras, no bairro também de Varlobo. Teria no bairro do Colégio uma pavimentação e drenagem no bairro do Colégio, que seria esse terceiro. Teríamos também no bairro Maravilha Oeste, na comunidade da Musema, em Jacarepaguá. Teríamos também uma obra de pavimentação e drenagem de esgoto, também de urbanização na comunidade Chico City, em Jacarepaguá. Também no bairro Maravilha Oeste, uma obra de pavimentação, drenagem e saneamento nas ruas Flamengo e Botafogo, em Santíssimo. Bairro Maravilha Oeste, também na comunidade do Bosque, do Tingui, em Campo Grande. Também o bairro Maravilha Oeste, drenagem, saneamento e pavimentação nas localidades de Carumbé, na rua Eduardo Barbosa, também em Realengo, e rua Beira, Rio, em Bangu. Teríamos também no bairro Maravilha Oeste, a comunidade Caminho da Razão Olavo Gama, em Guaratibo Bosque, Vitor Dumas, e Esplanada do Sol, em Santa Cruz Rosa das Vieiras, e Residencial Campinho, em Paciência, e rua Irajuba e Adjacentes. Um bairro Maravilha Oeste, também, obra de pavimentação, drenagem, no loteamento Guaratibinha, retiro dos motoristas, em Guaratiba. Um outro bairro Maravilha Oeste, na comunidade do Piraquim, em Guaratiba. O bairro Maravilha Oeste, no Jardim Letícia, em Campo Grande. O outro bairro Maravilha Oeste, na comunidade Logradouro da Caxamorra, e na comunidade Alhambra, Agulhas Negras, Guarubu, da Serra, também em Campo Grande. E, finalmente, o bairro Maravilha Oeste, também obra de pavimentação, drenagem e saneamento, na comunidade Nossa Senhora das Graças, Carobim, Campo Grande. São esses os 14 bairros que nós vamos retomar de imediato, porque todos eles têm recursos do BNDES. Recursos garantidos. E os outros, acreditamos, há o interesse, há a perspectiva, na medida do possível, tão logo haja uma sinalização de recursos orçamentários por parte da Prefeitura, retomar todos os outros restantes. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado. Convido à tribuna agora o vereador Carlo Caiado. Senhor presidente, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento a todos os vereadores, quero cumprimentar aqui toda a mesa pelos subsecretários, presidente da Rio, presidente da GeoRio, todos os técnicos, parabenizar a presença dos técnicos aqui da secretaria, e falar também, presidente, que essa audiência poderia ser dividida em três audiências. São três secretarias fundidas em uma só. A gente espera que até ano que vem, ou no final do ano, que tenha as audiências, que a comissão possa dividir, porque é muita coisa para poder debater. Então, vou tentar ser o sucinto o máximo possível aqui. Eu queria, primeiro, passar que nós aprovamos, no ano passado, um orçamento referente às secretarias, às subsecretarias aqui presentes, que a gente queria saber quais são as metas desses valores, de que forma está sendo cumprido, e os programas de políticas públicas que estão sendo desenhadas pelas secretarias. a CGP, nós aprovamos 38 milhões, a CGO, 957 milhões, mais dos quais, 700 e poucos milhões é da Transbrasil, mas os outros restantes, de que forma está sendo colocado as metas para tal. a GeoRio, 162 milhões, está aqui também, e a RioUrb, 33 milhões e alguma coisa. Nesses valores, queria saber, depois que nós aprovamos aqui, saber de que forma está nas metas nesse sentido. E o vereador Antônio de Paula já colocou a nossa primeira pergunta, que é o nosso grande anseio da Câmara, da sociedade como um todo, o projeto Barra Maravilha. E o subsecretário respondeu, até passando àqueles que têm a ver com o BNDES, mas eu queria depois, Meira, se eu pudesse nos passar qual o valor montante que tem do BNDES a ser pago pelas obras do Barra Maravilha, qual o valor. E, principalmente, nesse parênteses, que o senhor possa nos especificar os Barra Maravilha Zona Oeste, porque essa Câmara aprovou um empréstimo, autorizou o Poder Executivo que pegou um empréstimo de 500 milhões de reais, aprovado em 2013, 2014, e que sempre foi colocado para terminar. E tem várias obras da Zona Oeste, eu vi que o senhor citou várias importantes, uma, por exemplo, é a Comunidade Piraquia, Chico City, enfim, que não tem nesse empréstimo, que foi direcionado só para a Zona Oeste, a P5. Foi Santa Cruz, Guaratiba, enfim, Paciência, e, se quiser, depois eu até encaminho para o senhor a lei que foi aprovada aqui que tenha essa questão. Então, isso seria fundamental a gente saber. E saber quais aqueles que não estão no BNDES, não estou falando para o senhor falar todos aqui, mas qual o valor montante que falta para isso. E para saber também, depois disso, essas prioridades que vocês vão estar colocando. Por exemplo, tem uma obra, inclusive vocês vistoriaram, até agradeço, foi um pedido até ao senhor, ao secretário, o coordenador esteve presente, na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, que falta 40% da obra para ser terminada. Desmontou o barracão, depois pode ser até mais caro poder voltar. Vai perder todo o material. Então, a gente precisa ter esse planejamento de metas para saber de que forma esses valores, até mesmo para nós, vereadores, termos ciências e buscar, se for o caso, algum planejamento para tal. A outra relação que tem a ver com a GeoRio, a gente queria ter um esclarecimento sobre a ciclovia da linha Maia, de que forma está, se tem algum orçamento, alguma meta de alguma exigência do Ministério Público que precisa ser cumprida para poder a gente buscar a abertura daquela ciclovia e também da Vila Panamericana. Uma obra da GeoRio, paralisada, o prefeito atual esteve lá, tivemos algumas reuniões com o secretário Índio da Costa sobre o problema que está vivendo e tem o valor lá da obra, o senhor sabe, queria saber como será desenhada essa meta e o prefeito até em uma reunião no Palácio da Cidade recentemente falou que iria resolver a questão da Vila Panamericana. A gente queria saber de que forma vai ser feito isso. Relacionado à habitação, vi que o subsecretário Bruno, conheço o senhor de longa data, parabenizo pela e desejo boa sorte, o senhor falou da regularização fundiária, mas eu queria mais, se eu pudesse, de forma até um objetivo mais claro que vocês estão dando a importância que merecem, mas de que forma vai ser feito isso? Qual o orçamento que tem? de que forma vocês vão facilitar para as comunidades, os bairros poderem entrar nesse programa? Porque hoje a gente vê uma dificuldade muito grande para isso. A gente queria ser mais claro em relação a isso para a gente poder colocar as coisas para andar, porque tem inúmeros pedidos meus direcionados na secretaria há tempo que as coisas realmente não caminham da velocidade que as pessoas esperam. então a gente queria saber qual é o quebra-mola, vamos dizer assim, e de que forma vocês estão planejando nesse sentido. Queria saber também quais são os programas e metas da subsecretaria. Foi anunciado nos jornais que vocês iriam voltar com o programa Favela Barrio, aí existe o nome, Morar Carioca, como que vocês vão, porque a gente está falando de recursos, Favela Barrio foi premiado, todos aqui sabem, pelo BIRD, e saber de que forma a gente vai caminhar com o financiamento do Favela Barrio se foi esse o programa. E para finalizar, presidente, sobre o urbanismo, a gente vê agora o governo anunciando que quer colocar o IPTU para ser votado, a Câmara está discutindo, será uma polêmica muito grande nessa discussão, mas eu sou sempre da tese que é preciso estreitar o máximo possível de mecanismo no momento que a gente vive de crise hoje para nós buscarmos um caminho para a cidade. Eu participei de uma reunião que a subsecretária estava, o secretário, até mesmo no Sul-Americano, falando das metas da secretaria de agilizar os processos de licenciamento e tal, mas eu queria saber das metas da secretaria quando eu falo em relação ao IPTU, porque nós temos legislações, como o vereador Célio Parelli colocou aqui, que estão estagnadas, que a cidade do Rio de Janeiro está perdendo o mercado, inclusive foi o tema da reunião lá, perdendo o mercado totalmente para São Paulo. Nós temos o P.O. das Vários, queria saber qual é a meta de planejamento como o vereador Célio colocou da secretaria para isso. A gente queria saber também sobre Guaratiba, que não tem legislação, Santa Cruz também, saber se a meta da secretaria como de Santa Cruz, quem conhece aqui Santa Cruz sabe que tem uma empresa CSA em Santa Cruz. Tudo de bom, vamos dizer assim, que a CSA pôde proporcionar, quem levou foi Itaguaí. Santa Cruz que está ao lado, não teve esse caminho, porque tem uma legislação paralisada, congelada. Hoje Itaguaí tem dois hotéis, tem vários prédios comerciais que estão atendendo aquela siderúrgica que é enorme, aquela companhia que é enorme e Santa Cruz paralisou no tempo. Então a gente queria saber dessas metas dos peus, das legislações. Aqui na casa tem inúmeras legislações que estão paralisadas, então a gente queria saber qual é a meta da secretaria de buscar para trabalhar nesse sentido. E também, como eu coloquei, não esquecer da Riurbo que ela possa apresentar dentro desse valor qual vai ser o trabalho dela. Então, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vamos começar pelo doutor Fernando Meira. Vereador, vereador Caiado, o bairro Maravilha, eu vou lhe dar uma resposta global. o total contratado é 415 milhões de reais. Desse valor contratado, nós temos ainda um saldo em execução de 40 milhões. São 14, conforme eu lhe falei, 14 bairros Maravilhas com recurso do BNDES e temos mais 15, vamos assim dizer, 15 bairros Maravilhas que não têm recursos de agente financeiro, que estão também dentro do projeto para serem retomadas, conforme eu falei anteriormente, com a fonte do Tesouro, dependendo do aspecto da arrecadação. com relação também a uma pergunta que o senhor fez, com relação à parte de projetos da CGP, agora é CP, nós temos também, fazendo parte dos nossos projetos, retomada, o túnel Noel Rosa. É uma obra suspensa que foi feita em novembro de 2016 de um valor contratual na ordem de 21 milhões e foi executado apenas 7,5%, 1 milhão 630, e falta faturar 20 milhões 040, 507 reais. Esta é uma obra suspensa que faz parte do nosso projeto de retomar tão logo haja disponibilidade financeira. 415 milhões no total de todos os bairros maravilhas e só 40 milhões do BNDES que falta receber. Falta executar. Executar. Ok, vou passar agora para o Márcio Leão da GeoRio. Senhor vereador, quanto à ciclovia que o senhor questionou, nós fizemos uma vistoria, o pessoal técnico da GeoRio, após esse laudo que foi apresentado pelo CREA, e nós concluímos que ele não tem essa gravidade toda que foi apresentada, e fizemos as nossas exigências e elas já estão sendo cumpridas pela empresa. São principalmente a troca das telas que apresentaram corrosão, a troca de apoios entre o tabuleiro e os pilares, que são de neoprene, foram instalados esses apoios inadequadamente, nós solicitamos outro tipo de apoio mais resistente e eu acredito que talvez em 60 dias nós tenhamos a conclusão desses serviços. E, com relação à Vila do Pan, essa obra foi interrompida por falta de pagamento no governo passado e agora vem sendo analisada e vai ser retomada em breve pelo secretário Índio da Costa, visto que ele já me solicitou esse processo e já entreguei a ele à secretaria e ele me disse que está para retomar essa obra da Vila do Pan. A empresa, ele já convocou a empresa, a empresa aceitou as condições, o consórcio que está atuando na Vila do Pan e agora eu acho que, eu não posso lhe dizer o prazo exatamente, mas em breve acredito que seja retomada pelo movimento que eu estou vendo. Quanto a esses outros valores, esse valor de 162 milhões que foi aprovado, eu acredito que isso seja relativo aos contratos do orçamento geral da União e que a Caixa vem fazendo, a Caixa vem como intermediária e a GeoRio vem executando. Isso também ficou parado por falta de pagamento da própria Caixa Econômica do Governo Federal e agora vem sendo retomado também uma vez que o Governo Federal começou a pagar de novo, liberou orçamento para isso. Nós já temos duas recomeçando, já estão, já recomeçaram e mais quatro que estão em vias de serem recomeçadas, só com análise da Caixa Econômica, a respeito só de documentação das empresas e medições e acredito que também nos próximos 30, 60 dias sejam todas retomadas. Presidente, a Vila Panamericana, qual o orçamento final, a meta de planejamento que está sendo colocada aqui, que falta de obra e o valor e a ciclovia também, esses recursos que estão sendo feitos, o reparo, são feitos pela empresa, nada da GeoRia, isso? A Vila Panamericana, a Vila Panamericana, ela tem uma dívida de algo como 6 milhões e que está sendo acertado agora, já foi, ela já foi coordenada, essa dívida, já foi, já foi acertada essa dívida num acordo com a empresa, e existe um aditivo que ainda não foi aprovado para uma outra área da Vila do Pan que é de 15 milhões de reais, esse ainda não foi aprovado. A ciclovia está em garantia, ela está sendo consertada em garantia, garantia de obra dada pela empresa, isso é inquestionável. Obrigado, vou passar para o Bruno agora aqui. Bom dia, vereador, é um prazer. que está aqui respondendo o seu questionamento. Com relação ao Favela Bairro, o Favela Bairro é um programa de urbanização de favelas. Ele recebeu esse nome de fantasia até o Proap 2. Na realidade, o Favela Bairro é o programa de assentamentos populares, começado ainda na gestão lá do César Maio, foi desenvolvido, o 1 e o 2. No Proap 3, já na gestão anterior a essa, o prefeito, então, à época, quis descaracterizar esse nome e chamou o Favela Bairro de Morar Carioca. Na realidade, tanto o Morar Carioca como o Favela Bairro são recursos provenientes do programa de assentamentos populares, num contrato, num convênio com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós estamos na fase 3. A gestão atual, o secretário Índio da Costa discutindo com o prefeito, chegar à conclusão que o melhor nome para o programa de urbanização de favelas é o Favela Bairro. Então, a gente está retomando as obras do antigo Morar Carioca como Favela Bairro. Não há diferença nenhuma, é urbanização integrada de favelas, onde a gente entra com saneamento básico, drenagem, pavimentação, iluminação pública, contenção de encosta quando há necessidade, áreas esportivas, áreas de nazir, equipamentos públicos. Esse é o Favela Bairro. hoje no Proap 3, o Proap 3 é desenvolvido com o BID, como eu já falei anteriormente, e são recursos na faixa de 300 milhões de dólares, em que 150 milhões vêm com os recursos do BID e 150 milhões de dólares recursos da Prefeitura do Rio. Nós hoje estamos desenvolvendo no Proap 3 14 favelas e 2 loteamentos. A meta é gastarmos, é executarmos 200 milhões em 2017. O contrato teve uma readequação em função da variação cambial. A gente, com isso, vai poder colocar, pode colocar mais obras na rua em função da variação do dólar. hoje, a gente está desenvolvendo em 14 comunidades e 2 loteamentos. O contrato com isso, ele recebeu uma readequação de valor e de prazo e ele acaba em julho de 2019. 2017, a gente está realizando 200 milhões, aí é em reais, viu? Tem mais alguma coisa em torno de 250 milhões até o término, até julho de 2019. O recurso, ele não é só para a obra, ele passa também pela questão do trabalho técnico e social e vai até a regularização fundiária. No PROAP3, nós vamos regularizar em torno de 40 mil famílias. A questão da regularização fundiária, ela esbarra um pouco, ela fica um pouco lenta, porque ela esbarra numa condição ímpar no Rio de Janeiro, que é o seguinte, muitas áreas do Rio de Janeiro onde foram ocupadas são áreas federais, áreas estaduais, áreas municipais ou áreas de terceiros, em que para a Prefeitura entrar, precisa que a Câmara aprove o decreto de área de especial interesse social. Mas, para regularizar, a gente precisa ter a terra na Prefeitura do Rio. E quando as terras são do Estado ou da União, a gente tem uma dificuldade muito grande com os órgãos, principalmente com a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Por exemplo, eu citei a colônia Juliano Moreira anteriormente, e a regularização fundiária na colônia só não acabou que a SPU não passou essas áreas para a Prefeitura ainda. Temos ido à Brasília sistematicamente buscar que essas áreas venham para a gente para que a gente possa concluir a regularização não só da colônia, como diversas áreas federais, como Manguinhos, Parque Alegria e várias outras comunidades. A nossa meta é uma meta ousada, é recuperar esse passado e até 2020 regularizarmos 150 mil domicílios. Esse ano a gente já está preparados para começar a regularizar 40 mil domicílios do PROAP3 e estamos desenvolvendo estudos e análises para atendermos todas aquelas comunidades atendidas pelo PROAP1 e pelo PROAP2 ou pelo PROAP2 ou pelo PROAP2 quando o Favela Bairro foi chamado de morar carioca recuperar esse atraso botando na rua contratos de apoio para que a gente possa regularizar mais 100 mil famílias chegando a casa de 140 a 150 mil famílias. Obrigado. Verena, agora. Bom, gostaria de agradecer as perguntas do nobre vereador e principalmente falar que nós estamos realmente, essa preocupação de flexibilizar a legislação também é a nossa preocupação. Essa flexibilização é necessária, especificamente estamos estudando, no caso do Peu das Vargens, nós estamos estudando, hoje nós temos que trabalhar com um certo equilíbrio, calibrar um equilíbrio entre a segurança jurídica, o desejo da proteção ambiental, sabemos que são áreas frágeis ambientalmente e estamos estudando esse assunto com bastante afinco com a nossa equipe de planejamento urbano. A questão de Guaratiba também é objeto de nossas preocupações, estamos agora no dia 9 de junho, até gostaria de convidá-lo, é uma discussão ainda interna, quer dizer, entre profissionais e no âmbito acadêmico, sobre Guaratiba, eu acho que Guaratiba, nós não podemos deixar esse licenciamento suspenso por mais tempo, porque tem uma série de atividades, a cidade é dinâmica, uma série de atividades precisam entrar naquele bairro e existe um perímetro urbano que nós gostaríamos realmente de tratá-lo de uma forma mais direta e mais consequente para não deixar com que o bairro esmoreça em termos da sua vibração econômica e sabemos que é um bairro com problemas e acreditamos que esses estudos podem nos levar a uma solução a curto prazo para não deixar ele totalmente congelado, mas sempre com a preocupação da preservação ambiental. E Santa Cruz também, nós estamos com estudos, quer dizer, Santa Cruz, além da CSA, eu gostaria de mencionar o polo de logística, que também é um polo importante, e, mais uma vez, falar que é um bairro que hoje tem residências e indústrias colocadas de forma segregada no território, o que também é uma cidade que não é desejável. Essa segregação de usos não estimula uma economia local, tanto é que o próprio vereador falou, quem se beneficiou foi Itaguaí. Então, acho que o nosso planejamento tem que ser consequente no sentido de que essas indústrias, essas localizações, elas sejam estimulantes e agreguem valor para o próprio bairro, evitando uma perda de recursos para uma região carente que necessita realmente de estímulos. Espero ter respondido, nós estamos com realmente os estudos em curso. Obrigado. Dia 9, dia 9, sua reunião. Depois eu lhe passo precisamente os dados para... É um seminário interno, mas gostaria muito de contar com a sua presença. Obrigado. E o objetivo que eu citei essas legislações que existem, presidente, já terminei, inúmeras legislações encaminhadas pela executiva nessa casa que estão... Seria muito importante essa nova administração consolidar e ver quais que têm interesse para nós colocarmos na pauta para ser votado. Tem, por exemplo, as trans, transolímpica, transcarioca, e é onde hoje já está crescendo desordenado, porque a gente não aprova a legislação. O governo tem que fazer um planejamento de rumo para essa casa legislativa buscar tirar o nó disso. Obrigado. Obrigado, vereador. Registro a presença do excelentíssimo senhor vereador Leandro Lira, vice-presidente das comissões de abastecimento da indústria, comércio e agricultura e da comissão de ciência, tecnologia, comunicação informática e também é líder do Partido Novo. Convido à tribuna o vereador Renato Cinco. Obrigado. 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 Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais autoridades, senhores e senhoras. Eu não gosto muito de ler meus pronunciamentos, mas a equipe preparou um texto que eu gostei bastante, aí eu vou ler a maior parte da minha intervenção. Começa com uma citação. As ruas são estreitas e tortuosas, dificultando a renovação do ar e a circulação dos veículos, além de serem utilizadas como lugares de despejo de lixo. As praias são imundos depósitos de fezes e lixos. As praças são poucas e mal cuidadas, sem árvores, cheias de poças, lama, imundíces, atestando o desconhecimento de que a relação entre uma praça e uma cidade deve ser idêntica à relação do pulmão com o corpo. Essa é uma descrição do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, extraída do livro Pereira Passos Um Hausmann Tropical, de Jaime Benquimol. Não surpreenderia se essa fosse a descrição do Rio de Janeiro do início do século XXI, já que muitos cariocas ainda vivem em locais fétidos, degradantes e sem condições mínimas de habitabilidade. Em 2017, o Rio de Janeiro ainda não possui sequer regulamentado um plano municipal de habitação de interesse social, que, aliás, o meu mandato propôs através do PLC 10 de 2017, que está tramitando nessa casa, obrigando que a Prefeitura desenvolva um plano no prazo de um ano. A situação é ainda mais grave quando lembramos que, em 2016, o Rio de Janeiro fechou um ciclo de 10 anos de grandes eventos esportivos, que começou com a preparação para o Pan-Americano de 2007 e que prometia transformar para melhor uma das cidades mais desiguais do mundo. Lembremos o discurso Os eventos atrairiam investimentos externos que seriam destinados a infraestrutura e serviços, gerando emprego e renda aos cariocas. No entanto, chegamos ao fim desse ciclo em estado de calamidade e crise social. O Rio de Janeiro fez opções erradas nesse período. O bairro que recebeu 80% dos recursos do orçamento olímpico abriga 5% da população da cidade. O investimento em infraestrutura na Barra da Tijuca, justificado pela Olimpíada, visa a sua expansão urbana e teve um objetivo, preparar os quilômetros de terra vazia para a incorporação imobiliária. Por isso, o maior vencedor dos jogos é um veterano, Carlos Carvalho, da Carvalho-Roskem. Estima-se que a Olimpíada tenha sido um negócio de um bilhão de dólares para o empresário. A Barra da Tijuca é uma área de ocupação condicionada, segundo o plano diretor da cidade, em que o investimento público não deveria ser prioritário. Aí uma série de perguntas. A primeira que está aqui no texto. A pergunta que fica é, há diretrizes orçamentárias para a destinação de investimentos públicos às zonas de ocupação estimulada? E aí eu quero acrescentar outras perguntas que a minha assessoria não acrescentou. O Pio das Vargens claramente tem como objetivo continuar a expansão e benefício da especulação imobiliária promovida durante as Olimpíadas. essa prefeitura vai apoiar a continuação da expansão da cidade para áreas sem infraestrutura, mais preservadas, que aumentam os problemas de mobilidade urbana? O prefeito e o governador, por exemplo, anunciaram que querem fazer a expansão da linha 4 do metrô até o Recreio dos Bandeirantes. Eu quero saber, na opinião dessa prefeitura, se mais alguém além da especulação imobiliária ganha com a expansão da linha 4 do metrô até o Recreio dos Bandeirantes. Qual é o interesse que faz isso? Nós vamos continuar na administração Crivella estimulando a expansão desordenada da cidade para áreas mais preservadas, com menos infraestrutura, prejudicando mais a mobilidade urbana? Ou vamos, finalmente, inverter essa lógica e investir nas áreas planejadas para serem as áreas de crescimento da cidade? Bom, a urbanização de favelas também ficou só na promessa. E o programa Morar Carioca, que prometia urbanizar todas as favelas da cidade até 2020, está muito aquém de realizar esses objetivos. a política para as favelas foi outra, a remoção em massa e o assassinato da juventude. 100 mil pessoas foram atingidas, o maior processo de remoção da história da cidade do Rio de Janeiro. E cerca de 2.500 foram mortas pela polícia militar desde 2009. foi anunciado aqui a retomada do programa Favela Bairro. Foi apresentada uma meta. Eu gostaria de perguntar qual essa meta, ela responde a qual percentual de moradias das favelas? Porque o senhor falou no número de 14 favelas e, se eu não me engano, 40 mil moradias. Isso corresponde a qual percentual de moradias? Qual é a expectativa de prazo para a urbanização total das favelas da cidade do Rio de Janeiro, se existe esse prazo? O modelo rodoviarista, que nós gostamos de chamar de a idade do automóvel, também de benefício das grandes empreiteiras e da incorporação imobiliária, foi predominante nos últimos anos. túneis, autopistas e viadutos drenaram os recursos públicos e estimularam o uso do automóvel individual como principal meio de locomoção, criando o caos que nós vivemos. Se eu não me engano, a frota de veículos particulares dobrou em 10 anos na cidade do Rio de Janeiro. Há diretrizes orçamentárias que privilegiem meios alternativos de locomoção, como as bicicletas, por exemplo. hoje o programa de bicicletas públicas só atende às áreas nobres da cidade e não está integrado com outros meios através do bilhete único. Há programas de expansão e integração das ciclovias na cidade que possam garantir essas prioridades? Eu gostaria de saber também por que que o prefeito Grivella vetou o nosso PL 1522 de 2015 que estabelece que a prefeitura deve realizar audiências públicas e dar publicidade sempre que for fazer mudanças nas linhas de ônibus do Rio de Janeiro. Nós fizemos isso para proteger o povo carioca e essa Câmara aprovou essa lei para proteger o povo carioca de outras medidas arbitrárias como a cometida pelo Eduardo Paes quando fez a racionalização desculpa racionalização com muitas aspas das linhas de ônibus sem dar nenhuma informação à população sem ouvir os moradores da cidade infelizmente o prefeito Grivella parece que também não tem interesse na transparência e no debate com a sociedade vetou o PL 1522 de 2015 também gostaria de perguntar se já está resolvido como vai ser o projeto da Transbrasil no centro do Rio ao chegar no centro da cidade por fim para concluir seu presidente após receber todos os maiores eventos do mundo na última década persiste a realidade de uma cidade extremamente desigual militarizada com péssimos serviços públicos e ainda mais cara de se viver e a raiz de muitos desses problemas é uma política urbana comandada desde sempre por interesses privados acabamos de aprovar aqui na câmara a instalação da comissão especial para a revisão do plano diretor o principal instrumento de intervenção pública no sentido da promoção de igualdade na distribuição dos recursos da cidade no dia 27 de junho faremos um debate e eu gostaria aqui de convidar publicamente o subsecretário de urbanismo o senhor Sebastião Bruno para participar dessa importante contribuição dessa casa para o executivo não podemos conviver mais com as mazelas do século XIX no Rio de Janeiro do século XXI muito obrigado pela atenção de todos e todas obrigado vereador começar pela Verena bom mais uma vez também gostaria de agradecer as colocações inclusive com essa citação do século XIX é um século que eu estudei muito na minha tese de doutorado mas eu gostaria só de fazer uma observação mais geral de ordem mais geral reiterando alguns conceitos já que nós definimos aqui inclusive na nossa fala inicial de políticas de desenvolvimento urbano orientados ao transporte adensar nos grandes eixos de transporte público da cidade cidade compacta é o objetivo atual a compactidade da cidade evita o espraiamento urbano evita que esse espraiamento atinja as fronteiras das áreas naturais em relação a a questão da das áreas de estímulos acho que nós devemos respeitar nosso plano diretor e traçar estímulos para as áreas onde são de estímulo ao desenvolvimento desenvolvimento imobiliário inclusive em relação ao veto para terminar ele está na exposição de motivos do próprio projeto de lei mas eu volto a insistir então de que nós estamos trabalhando pela capacidade da cidade por repovoar o centro o centro a área central inclusive com estudos dos vazios urbanos nesse entorno da área central no centro e área central deve ser estimulado nós estamos realmente com essa filosofia de orientar o desenvolvimento junto a esse setor de transportes não temos ainda o projeto do centro da Transbrasil totalmente definido enviaremos obviamente esse projeto será discutido no seu momento oportuno e e o programa de para o pedestre acho que eu mencionei aqui também no meu discurso inicial toda a nossa preocupação de desenvolver um programa o Rio Conecta pensando naquela população que hoje se desloca pelas calçadas que estão esburacadas algumas praças que precisam ser recuperadas para o uso público para o uso do pedestre para o uso do ciclista enfim esse programa também detalharemos no momento oportuno obrigado vou passar agora as considerações do Bruno bom dia vereador atendendo a sua solicitação a gente vai colocar algumas metas aqui o favela bairro 1 atendeu 68 favelas e 16 loteamentos irregulares favela bairro 2 atendeu 68 favelas e 20 loteamentos irregulares e o favela bairro 3 está atendendo 36 favelas e 4 loteamentos irregulares foram investidos de 94 até hoje já foram investidos quase 900 milhões de dólares só nos em programa de urbanização de favelas esses três contratos totalizam um atendimento a 156 mil famílias perfazendo aí um total de 600 mil pessoas atendidas com urbanização integrada na questão da política municipal de habitação de interesse social a prefeitura ela é proativa com o governo federal o programa entendemos que deva ter recursos federais o Minha Casa Minha Vida foi um programa que há dois anos ele está sem recurso para o faixa 1 que é a faixa de habitação de interesse social isso impacta uma série de de ações e de medidas que a prefeitura precisa tomar uma delas por exemplo é uma das nossas metas é baixar o aluguel social o auxílio habitacional temporário e para que isso ocorra a gente precisa ter unidades ofertadas pelo Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida é um programa federal com recursos federais em que as prefeituras e estados eles são proativos e na faixa da área de especial interesse social que é a faixa 1 a gente oferece a demanda ou para reassentamento ou para sorteio hoje nós temos no aluguel social algo em torno de 3 mil famílias para serem atendidas e a nossa meta é chegar até 2018 com mil famílias no auxílio temporário então para isso a gente precisa fomentar e buscar junto ao governo federal mais investimentos mais recursos na Minha Casa Minha Vida na área de especial interesse social era isso que eu queria colocar Obrigado vou passar Fernando vereador 5 apesar que a subsecretária Verena fez já algum comentário relacionado com a Transbrasil como é uma obra que está subordinada a minha subsecretaria eu vou complementar as informações a Transbrasil quando concluído esse trecho ela vai ficar interrompida ali na altura do Caju Passarela 2 existe estudos conforme mencionei anteriormente de levar em etapas para o centro da cidade uma etapa inicial seria levar para a rodoviária Novo Rio uma etapa posterior para o terminal Américo Fontenelle e uma terceira etapa levar para a Candelária então esses estudos tem tem projetos que estão sendo desenvolvidos estão sendo desenvolvidos estudos dos terminais nós vamos ter vários terminais que não foram contemplados pela licitação feita pela administração passada terminais esses que são fundamentais terminais este de Diodoro Missões Margaridas vamos ter também um fundão vamos ter que fazer na rodoviária vamos ter que reformar a estação o terminal Américo Fontenelle e todo então esses projetos estão sendo todos estudados todos desenvolvidos evidentemente que a decisão final vai caber ao prefeito e vai caber também da disponibilidade de recursos conforme eu falei anteriormente há um pleito hoje junto à Caixa Econômica na ordem de 550 milhões para poder levar a conclusão deste BRT Transbrasil para o centro da cidade obrigado obrigado vou convidar agora a última inscrita para falar na tribuna que é está dando a volta a vereadora Rosa Fernandes depois que a vereadora falar a gente vai voltar aqui para a mesa para encerrar a audiência pública só um minutinho por favor que ela já está vindo o professor o professor o professor o professor solicita mais dez minutos de pergunta não satisfeito doutora Verena eu recebi eu recebi aqui uma pergunta uma pergunta não um comentário da própria comissão de orçamento que quando a senhora cita a questão da revisão da de uma série de leis importantes no código de obras eles dizem que o nosso plano diretor decenal foi aprovado em 2011 com previsão de revisão em cinco anos portanto em 2016 gostaria de saber se a secretaria por meio da subsecretaria de urbanismo tem providências para a revisão do plano diretor decenal ressaltando que essa providência ela é muito importante para a comissão de orçamento finanças e fiscalização financeira já visto a vinculação entre o plano diretor e o plano plurianual PPA e consequentes leis de diretriz orçamentária que tramitarão por esta casa de leis segundo ponto é exatamente reforçar a colocação do vereador Rafael Aluísio Freitas em relação à vistoria dos conjuntos habitacionais populares essa discussão já aconteceu algum tempo atrás foi levantada a expectativa e se a própria Rio Urbe e a própria prefeitura entende que os conjuntos habitacionais populares entende-se por conjunto habitacional popular aqueles oriundos dos antigos IAPs e cooperativas e não construções particulares não tem condição de manter uma uma vistoria que custa caro haja visto que os titulares desses imóveis ou são aposentados ou são pensionistas não conseguem cumprir com as suas obrigações de condomínio então se não consegue pagar a taxa mínima de condomínio que às vezes gira em torno de 30 reais vai de 30 50 100 150 não conseguirão fazer vistorias pagar a vistoria particular que hoje uma vistoria mais barata deve estar em torno de 5 mil reais um pouco menos um pouco mais se nós temos responsabilidade sobre determinada determinadas áreas da cidade e esses conjuntos populares terminam sendo de responsabilidade do poder público à medida que eles não conseguem caminhar sozinhos eu sugiro que isso seja organizado e levado ao senhor prefeito o mais rápido possível de que isso é uma de não um que isso já que isso vai que isso faz não que isso vai a que isso faz e não que isso que isso é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto